Música É com muito prazer que a Serpalo apresenta para Paulo Lopes e região O primeiro festival de bandas da Serpalo com bandas da nossa região Esse projeto da Serpalo é o projeto Aprendendo com a Música Ele atende toda a comunidade de Paulo Lopes com aula gratuita de instrumentos de sopro e percussão Hoje teremos a participação de várias bandas da nossa região Você é nosso convidado, muito obrigado pela sua participação Primeiro festival de bandas Serpalo Banda Municipal de Gravatal Primeira Música Lágrimas e Chuva, Música Kit de Avelha, adaptação Gisiel Mota Música 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 Vem ver o que está no ar. Amém. 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 Seleção sertaneja. Música. Temas de sertanejos antigos. Adaptação. Gensiel Mota. Primeiro festival de banda serpada. Amém. Igreja Veетр Pravios. Álinson. Música. Música. Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí